Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, aqui quem fala é o GNSI do canal GNSI Pitano, estou aqui na feira de a de Carnaíba, Pernambuco, ver aí como é que tá, até que hoje tem algumas parelhas, entraram aos outros dias, pessoal, peça aí que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos lá pessoal. Vamos começar aqui, olha aí, e aí Pitão, olha pessoal, passando a mãe tudo aí, olha. Vamos ver a outra. Boa gente, né pessoal, vem aí, olha. Troca para o Pix, né? Os preços, Pitão. Isso é a R$2,200 a pedida aí, é? A R$2,200 a pedida. Olha aí pessoal, R$2,200 aí, a pedida. Certo pessoal? R$2,200. É isso aí, contato? É 879, nós vamos fazer aquele outro já em parede, né Pitão? É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Pessoal, essa daqui é do nosso amigo Alex, viu? Vem aí pessoal. Pessoal, R$3,700 aí, R$3,700. Olha aí, vamos ver se ela vira aqui, peraí. Aê. Engraúdo, né? R$3,700, viu pessoal? É isso aí, curtam, compartilhem. Vamos lá. Contato? 9-6-54-73-91. Valeu Alex. É isso aí pessoal, chama nos hábitos, qualquer coisa. Olha aí. Tem essa aqui. Olha. Aí sim, viu? Olha que coisa boa pessoal. Olha pessoal. Top, né? Pessoal, a pedida é R$5,300, viu? R$5,300. Do pai de Emerson aqui, de Carnaíba. Certo pessoal? Pedida aí, ó. Olha a parte traseira como é pessoal. Vê aí. E é manso, viu? E é manso, viu? Aí. Pessoal, tem mais isso aí pra mostrar. Isso aí. R$4,700, essa aqui, olha. Aqui é R$4,300. R$4,400, essa última, viu? Qualquer coisinha, te contato aí com o Emerson, viu pessoal? Emerson é daqui de Carnaíba, Pernambuco. Certo? Bizerro lá, só. E essas parelhas. Vejam aí, mais de perto. Vejam melhor. Tá. É isso aí, vamos lá. Pessoal, tem mais esses aqui, olha. E aí, Javi? Olha pessoal. Vai vendo? São todos os seus aqui, Javi? Todos os seus? Pessoal, vamos lá, vamos. Olha, eu vou filmar um pouco. Em seguida, eu vou me informar dos valores, certo? Vê aí, olha. Vê aqui. Vê essa parelha também, olha. Olha. É isso aí, vamos nos informar dos valores. Vê aí. Vê aí. Quanto é aqui, Javi? 4,500. A do meio ali. 4,600 ali, viu, do meio. E o alto? Ah, é desempareado. 1,800. Ok. Aí estão os valores, viu, pessoal? Posso ter entendido mal, mas quero desemparear e tal. E agora vamos falar de Agrotec. Empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, arroba agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Olha aí, pessoal. Esse aqui era de pitão. Vamos ver a aparelha dessa ali, ó, que a gente filmou logo no início aqui, ó, certo? Aí ele vendeu. Está aqui separado, certo? É isso aí. Vamos lá. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecendo-nos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, este em contato com o representante. Pessoal, vamos aqui para os currais. Olha aí, ó. Tem um aqui, ó. Está aí vendo? Vamos seguindo aqui, ó. Aqui no Naldo primeiro. E aí, Naldo? E aí, pessoal, é? Olha, Naldo. Se quiser enricar aqui, ó. 3,5 mil aí, 3 mil. 3,3 mil aqui, 3,5 mil aqui, ó. Beleza. Olha aí, pessoal. Maridas. Aqui é o curral do Naldo Pinto, viu, pessoal? Feira do Carnaíba. Olha aí, ó. Está vendo, ó? Olha aí, Naldo. É isso aí. Vamos lá. Bora, nego. Bora, nego. Bora, nego. O que aconteceu, Tio? Lá. Olha aí, pessoal, olha aí. Aqui é o curral do Naldo Pinto, e os animais que estão aí, olha. Certo? Olha aí. Olha aí, pessoal. E aí? Informar os valores, por favor. Aqui é 4 mil aparelhos. Se quiser 2,6 mil. É isso aí, pessoal. Pessoal, curta, compartilhe. Vamos lá, viu? Aí estão os valores. Esse alé é seu também, esse boi? Não. É não, né? É o gado do Naldo Pinto ainda. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um curral. Olha aí, o raldo vivo aqui, olha. Os animais que tem disponíveis. 5 bovinos aí, olha. Certo? Certo? E aí? Vamos lá, vamos desinformar dos valores aqui. Tá aqui, pode falar, por favor? Olha aí, pessoal, tem uns bovinos aqui. Esses bovinos aí, eu não sei quem são aqui. Olha aí. É de quem é aqui, você sabe dizer? É de Viva. Hã? É de Viva, né? Já vendeu. Pois é, pessoal, aqui tá vendido já, tá separado isso. Tá separado aqui nesse curral, já tá vendido. Já era de Viva. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Sou Genesi do canal Genesi Titano, que encerrando. Forte abraço, pessoal. Até mais e fui. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto